Durante toda a semana, a Marinha promove treinamentos especiais para atender às operações de paz da ONU. No Rio de Janeiro, grupos de elite de fuzileiros navais treinam o desarmamento de bombas e simulações de combate. Com um vasto histórico de participação em missões de paz, tropas da Marinha do Brasil passam por um novo treinamento para integrar as forças da Organização das Nações Unidas. O país é o único a possuir uma força de reação rápida de nível 3, a mais alta classificação operacional da ONU. Todo o processo dito por uma missão de paz, ele se inicia com consultas informais da ONU com vários países. Esses países, de acordo com a sua situação, eles sinalizam se tem condições de ir para os mais diversos fatores, inclusive fatores econômicos, pesam sempre também, e com isso, ao final é feita uma consulta formal e aí sai uma resposta formal também. No total, o Brasil já participou de 50 missões de paz em diversas regiões do mundo, com mais de 60 mil militares e policiais militares enviados para resolver conflitos políticos e sociais e prestar assistência humanitária. A mais longa missão brasileira foi a do Haiti, que durou 13 anos e contou com mais de 30 mil soldados brasileiros. Nosso papel é olhar as coisas que estão acontecendo no mundo e estarmos prontos para isso. E é assim que nós fazemos todo o nosso treinamento.